Olá, tudo bem? É um prazer estar frente a frente com você mais uma vez nessa sequência de vídeos. A gente resolveu fazer aí algumas vídeo-aulas, né? Estou querendo fazer a sequência de um vídeo por dia, tá bom? E a gente está aqui no terceiro, esse é o nosso terceiro vídeo. A gente vai fazer agora o nariz, tá? A gente vai ensinar aí a fazer como você desenhar o nariz. Se você está chegando agora pela primeira vez, é importante você ver o primeiro vídeo, tá? Que eu ensino como fazer esboço, tá bom? E uma técnica bem simples. E o segundo, que é o que eu ensinei a fazer o olho, tá? E agora vou ensinar a fazer a boca. É importante também você não esquecer de dar o seu like aí, curtir aí, comentar, deixar um comentário. Alguma dúvida que fica a respeito desse vídeo, se você quiser também compartilhar, né? E se você também já está mais aprofundado no desenho, é importante você conhecer a nossa página também. Para a gente estar lá, trocando ideia, trocando experiência, tá bom? Seja bem-vindo aí ao canal dos desenhistas Isaías e Ciara. A gente está ensinando aqui uma forma bem simples, para que você possa aprender realmente a desenhar, tá bom? E depois que o seu desenho estiver pronto, você vai postar lá na nossa página, tá aí o link aí embaixo, para a gente dar lá os parabéns. Então vamos começar? Eu estou usando o papel Canson, a gramatura 140, e o lápis, agora eu peguei um lápis comum, da Faber também. Você pode pegar aí o 0B, para a gente fazer o sombreamento do nariz. Sempre eu mando a pessoa dar uma olhada, em geral, na foto, tá? E se você quiser fazer essa mesma foto, para você acompanhar esse desenho, eu deixei o link no primeiro vídeo, tá? Primeiro vídeo, eu fiz aqui uma playlist aqui, de vídeos, 1, 2, 3, e aí conforme a gente vai desenvolvendo aí. Eu gosto de mandar a pessoa dar uma olhada, como eu falei, no modo geral, na foto, e ela vê onde ele está os pontos escuros na foto. Você vê que o narizinho dele aqui, ó, ele se destaca. Essas partes aqui, ó, escuras, né? Pronto. É um buraquinho aqui do nariz, essas partinhas que destaca. Isso aqui que a gente vai considerar aqui na foto. Aqui, ó, melhor, aqui no desenho. Eu peguei um lápis comum. Você vai aqui, ó, faz a sombra bem de leve. Pega ele deitado. Não esquecendo que é muito importante você ver o primeiro vídeo, tá? Tem umas dicas bem legais, se você não viu o primeiro vídeo, é importante você assistir o primeiro vídeo. Principalmente se você for, não sei dizer, totalmente leigo no desenho, entendeu? É importante você ver o primeiro vídeo. E você vai entender. Se você chegar assim já de cara nesse vídeo aqui, fica um pouco confuso. É melhor você pegar o primeiro vídeo, pra você entender direitinho. Olha só, eu tô pintando aqui, nessas partes escuras, bem de leve. Se a ponta do lápis seu tiver um pouco agressiva, você tira, você risca, passa ela em algum lugar. Pra ela ficar menos, menos pontuda. Eu gosto de passar numa lixa, assim, ó. Pra tirar um pouco dessa parte que risca. Às vezes ela fica tão pontuda que ela risca. Eu gosto de deixar ela com a ponta de um boleador, meio que... Não é a ponta da caneta big, entendeu? Belezinha. Pra você fazer... Pra você pintar. Também das partes escuras. Pra você pintar. Se você percebeu, eu começo da parte escura, aí vou clareando pra dentro do nariz. Entendeu? Aqui, ó. A parte escura. Aqui na alberadinha, eu vou escuridinha. Às vezes eu vou clareando, como se fosse esfumaçando. Aí a gente complementa com... Com o algodão ou com o papel higiênico. Entendeu? Uma técnica simples. É rápida. Você pode usar os esfuminhos. Se você não tiver o esfuminho, você pode usar com até um lápis mesmo. Mas o importante é que é bom o esfuminho, porque ele é bem... Bem suave. Eu passei um pouco que eu tiro com a borracha. É importante você ter alguma coisa pra sabanar, porque a sua praça não é muito legal, né? Às vezes pode ser que, acidentalmente, água vai, água saliva e mancha o seu desenho. Eu tô fazendo aqui, mas não é muito bom, né? Às vezes é um pano, eu passe um pano sequinho. Eu tô fazendo aqui, mas não é muito bom. Eu tô fazendo aqui, mas não é muito bom. Eu resolvi fazer essa videoaula, porque tem muita gente se perguntando, às vezes manda lá na página, dá dicas e tal. Eu resolvi fazer essa sequência de vídeo aí, gratuito, tá? Grátis. Essas informações aqui, se você... Muitos desenhistas cobram caro pra... Aliás, não é que cobram caro, cobram preço é injusto. E realmente dá... Trabalho, né? Leva tempo que a gente tá organizando tudo. Resolvi tirar um pouco, criar aqui um tempo, só pra me dedicar pra dar essa aula aí pra você. Em troca aí, eu quero que você compartilhe esse vídeo, comente aí, curta, tá? Mostra aí pra suas amigas que gostam de desenho, que querem aprender a desenhar. mostrar de uma forma bem simples. Olha aí. Já deu pra destacar a cor, né? Olha aí o menino aí. Agora você pega o... Você pode pegar o algodão assim, ó. O algodãozinho. Ele faz tipo como se fosse uma... Uma bola. Desenhar uma bola, ó. Se você quiser usar ele também sujo de grafite, você pode também. Você pega aqui, ó. Sujo uma folha aqui. Com um lápis. Passa ele assim, ó. Aí pode fazer também, tá? Aqui, ó. Olha aí que legal. Aí eu quero que você faz o... Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Eu vou ensinar no próximo vídeo como fazer a boca. E até lá. E aí